Opa! Mais uma folga! Hoje nós vamos levar Caoro no restaurante Era pra mim cozinhar, mas não deu muito certo não Aonde você vai hoje, Caoro? Almoçar? Com cocos Você quer almoçar, nenê? Vamos almoçar então Então vamos lá! Almoçar, Katia? Então vamos lá! Tchau! 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 E aí, vai mais dar vontade? Não, nós queremos! O que é isso aí? Saco de salada, salada, que vem com molho de frango, tipo um patê de frango, ovo, tomate, e a casquinha de pastel, é o mesmo! E aí, vamos lá! 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 E aí, vamos lá!